Vamos agora aos assuntos do ABC. A Prefeitura de São Bernardo inaugurou hoje um programa de saúde voltado a um público bem especial. Vamos ver que novidade é essa? Vamos acompanhar. A Prefeitura de São Bernardo do Campo inaugurou a primeira unidade de saúde do Grande ABC com atendimento exclusivo às pessoas com mais de 60 anos. Denominado de cuidadoso, o programa contará com serviços de consultas médicas, odontologia, orientação farmacêutica, fisioterapia, fonoaudiologia, atendimento psicológico, terapia ocupacional, assistência social e aulas com educadores físicos. O cuidadoso vai, além dos serviços, trazer informações extremamente necessárias e incentivo às práticas que levem à qualidade de vida. Então, na prática, nós queremos desenvolver política pública para o idoso. e começamos exatamente por este equipamento, que é o cuidadoso, onde terá atendimentos específicos para essa população. De acordo com o IBGE, a população de São Bernardo do Campo é de aproximadamente 800 mil habitantes. Desse total, 99 mil são idosos. E no bairro Rú de Ramos é onde se encontra a maior incidência. Eu acho muito importante, porque é que nem aula de pilates que eu estou fazendo, nem todo mundo consegue pagar, porque não é barato. Todo mundo está se sentindo muito bem nessa aula. Eu acho que esse programa vai ser muito bom aqui para a nossa UPA de Rú de Ramos. E os atendimentos do programa Cuidadoso serão realizados na UBS do Rú de Ramos, no endereço da rua Ângela Tomé, número 246. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura, que é o seguinte, preste atenção, www.saobernardo.sp.gov.br www.saobernardo.sp.gov.br